Olá, eu quero cumprimentá-lo desejando a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Este é o programa A Igreja em Sua Casa. É muito bom estar falando com você, é muito bom compartilhar com você as verdades eternas da Palavra de Deus. O mundo passa, todas as coisas passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Onde é que nós encontramos a vontade de Deus? Na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Jesus Cristo declarou certa feita, as Escrituras, a Bíblia Sagrada é que testificam a meu respeito. Por isso nós estamos aqui, semana após semana, levando este culto, levando esta mensagem, este devocional ao seu coração, à sua vida, para que você seja fortalecido no Senhor, na força do poder de Deus, através da Palavra de Deus. Eu quero ler um texto bastante conhecido, que está no livro dos Salmos, no capítulo 37, no versículo de número 5, declara assim, Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele tudo fará. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele. No programa anterior, nós estávamos conversando sobre deixar o passado no passado, deixar o passado para trás. Mas para deixarmos o passado para trás, nós precisamos entender a importância, a necessidade de entregarmos a nossa vida, o nosso caminho ao Senhor. O texto diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá, ele tudo fará. Sem esta entrega, essa entrega intencional, essa entrega voluntária, essa entrega sem nenhuma reserva, essa entrega sem nenhum desejo de olhar para trás. Entregue, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele tudo fará, diz a Palavra de Deus. Agora, não tem como entregarmos se não houver confiança. Como é que você vai entregar o seu caminho, a sua vida, os seus sonhos, os seus pensamentos, os seus projetos, os seus ideais ao Senhor Deus, se você não confia nele? Precisamos confiar. Ele é Deus, Criador dos céus e da terra. Todas as coisas que existem foram criadas por Deus. A Palavra de Deus diz que em Cristo Jesus foi do agrado do Pai que habitasse toda a plenitude da divindade. Sem Cristo Jesus, nada do que foi feito se fez. E ele se fez carne para ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Pense nisso. Confie nele. Mas confie de uma forma assim, profunda, intensa, absoluta. Confie no Senhor. Creia nele. Quando você crê, quando você crê, é aquele momento em que você se dispõe. Ah, eu creio. Sabe aquele momento em que você diz assim, isso é verdade, isso é verdade. E aí você precisa sair do crer para a fé. O que é fé? Fé é quando você age. Fé é quando você, de fato, toma a decisão. Você dá o passo. Eu tenho recebido alguns e-mails de alguns irmãos perguntando, Pio, qual é a diferença entre crer e fé? Na verdade, a essência do crer e o fé, e ter a fé, é a mesma coisa. Só que o crer, ele vem antes da fé. O crer é quando você tem o assentimento, você tem a concordância. Você diz, uau, eu creio que isso é verdade. Uau, estou recebendo isso. E a fé? A fé é a ação. Por isso que quando o apóstolo Tiago, ele escreve a sua carta, ele diz que a fé sem as obras, a fé sem ação, ela é morta. Então aí vem a ação, a atitude. Por exemplo, estamos vendo aqui sobre entregar a nossa vida, entregar os nossos caminhos a Deus e confiar nele. Você está recebendo essa palavra e ao ouvir essa palavra, você diz, é verdade. Por que não confiar em Deus? Por que não entregar a minha vida nas mãos dele? A vida do meu esposo, do meu filho? Por que não entregar a minha família, meu ministério, meu chamado nas mãos de Deus? Nesse momento você está crendo. Nesse momento você está crendo. A hora que você entrega de fato, você diz, Deus, eu estou entregando. A hora que você confessa, a hora que você entrega, a hora que você declara, isso é fé, é o passo, fé é quando você dá o passo, fé é quando você avança, fé é quando você começa a caminhar na direção daquilo que você crê. Por exemplo, você crê que dali a três quadras da sua casa, sem você saber, você crê que tem uma farmácia, que tem um mini mercado. Você nunca foi naquela direção. Quatro quadras da minha casa me disseram que ali tem uma farmácia, tem um mini mercado. Ao ouvir, você creu. E aí você precisa passar do campo do crer para o campo da fé. Como que eu faço isso? A hora que você vai, a hora que você sai da sua casa e começa a caminhar em direção, a esquina em direção, aquela quadra que disseram que tem aquilo que você está procurando, isso é fé. Essa caminhada, esses passos são passos de fé. E por que você agiu em fé? Porque você creu, você confiou que isso é assim, isso é verdade. Semelhantemente, o texto diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, porque o mais ele fará. Ele vai cuidar de você, certamente ele vai cuidar de você. Você não precisa temer, você não precisa angustiar. Eu vejo que uma das maneiras mais fáceis de entendermos por que confiarmos em Deus é entender que Deus é nosso Pai. Especialmente você que já é pai, você que já é mãe, fica mais fácil você entender isso. A Bíblia Sagrada diz, o próprio Senhor Jesus diz, E nós que somos pais, nós somos maus, mas sabemos dar boas dádivas, boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará a nós o Espírito Santo, aquele que nos conduz, aquele que nos guia em toda a verdade. Então, eu quero encorajar você a viver esse texto bíblico, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, porque o mais ele fará. Com certeza, ele estará com você, te abençoando, te fortalecendo, te capacitando para você animadamente andar, caminhar em fé e receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero orar com você, antes porém, eu quero encorajar você a enviar o seu e-mail para abatv.org.br Você pode acessar e compartilhar facebook.com.br a igreja em sua casa, tudo junto. Nós temos também um material imenso, um material farto no nosso site aba.org.br Clique lá, www.aba.org.br Eu tenho certeza que você será amplamente edificado, imensamente edificado. Nós temos aqui um pedido de oração da Valéria e vamos orar com você, Valéria. Eu tenho certeza que Deus está no controle dessa situação da sua casa, da sua família, da sua mãe. Deus é poderoso, Deus é poderoso. Vamos praticar o que acabamos de ouvir. Vamos entregar essa situação nas mãos do nosso Deus e Ele com certeza vai reagir poderosamente e prontamente. Vamos orar. Pai de graça, Pai de amor, muito obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde, pelo seu cuidado, pela sua proteção, pela sua provisão. Deus, muito, muito obrigado. Pai, eu quero colocar nesse instante a vida da Valéria e de toda a sua casa, toda a sua família, Pai, mãe, filho, Deus, eu quero colocar diante do Senhor. E nesta hora, Pai, nós queremos praticar a Tua Palavra que diz, entregue o Teu caminho ao Senhor. Pai, nós estamos entregando essa casa, essa família, esta situação nas Tuas mãos. A Tua Palavra diz, confie no Senhor e nós confiamos no Senhor. O Senhor é poderoso. O Senhor não é somente poderoso nos céus, o Senhor é poderoso na terra, pois está escrito, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Palavras do Senhor Jesus. E agora, Senhor, age, começa a agir, começa a mover tudo aquilo que está amarrado, tudo aquilo que está preso, tudo aquilo que está impedindo esse processo, que isso seja agora desfeito, cancelado, anulado em nome de Jesus. Mas, porventura, meu irmão ou minha irmã, meu amigo ou minha amiga estiver enfermo, estiver angustiado, triste, abatido, nós liberamos saúde, liberamos paz, liberamos alegria, liberamos a vida do Senhor, a vida dada por Cristo Jesus, a vida abundante. Nós somos herdeiros da vida abundante dada a nós, por Cristo Jesus. Por isso nós recebemos com gratidão, certos de que isto é assim, Pai. Nós repreendemos todo o mal, todo o espírito maligno, todo o espírito de trevas. Mandamos embora agora. Saia em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. É muito bom sempre estar falando com você, semana após semana. Se Deus permitir, nós voltaremos então na próxima semana. Permaneçam abençoados, permaneçam na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém.